Todo mundo enxerga a Carol como uma mulher linda. Na verdade, Carol é linda, né? Sim, linda. E o nariz dela também é lindo. Também. Cair de nós. Mas só quem sabe das nossas dores e desejos, somos nós. E se você foi uma pessoa que sofreu bullying, você vai achar que isso é uma característica que tá ali se destacando. Você sofreu bullying. E o poder de mudar está todinho nas nossas mãos. Dá tempo de desistir. Altaestima. Novo episódio. Terça, 8h30 da noite. Só no I.